Olá pessoal, tudo bom com vocês? Voltando com mais um vídeo do cantinho dos inscritos. E eu estou amando esse quadro, estou amando porque olha, tem cada vídeo bacana e eu tenho certeza que esse vocês vão adorar. Hoje nós temos a participação da Marlene. A Marlene ela mora em Guarulhos, São Paulo e a Marlene ela tem um canal, o canal dela chama Canal Pra Você. E o canal dela tem muitas culinárias, muitas coisas deliciosas, tem muitas dicas também, tem até vídeo de remédio caseiro, plantas medicinais. Então assim, é muito bom o canal dela, é muito bom, eu super recomendo vocês a estarem indo lá conhecer o canal da Marlene. E eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo da Marlene. Então pessoal, se vocês gostariam de participar, de colocar o seu videozinho aqui no meu canal, no final desse vídeo eu vou deixar o e-mail e o zap pra vocês estarem mandando o seu videozinho pra vocês aparecerem aqui no meu canal. Desde já eu agradeço a todos, porque o quadro está sendo um sucesso, graças a Deus. O quadro da semana passada foi muito bom, né, com a participação das plantinhas da Carla. E foi muito bom, então assim, muito obrigada, tá pessoal? E vamos ao vídeo! Olá a todos do canal, hoje uma receitinha especial do nosso canal, que vai, essa receitinha hoje vai pro canal da Luzia, tá? Ela criou, a Luzia criou um cantinho no canal dela, que é o cantinho dos inscritos, né? Então ela tá pedindo pra cada um dos seus inscritos que quiser, tá mandando um vídeo pra ela colocar no canal. Ela vai tá colocando no canal dela e hoje nós vamos fazer requeijão cremoso no liquidificador. Bora pra receita? Eu uso aqui pro requeijão cremoso, um litro de leite, suco de dois limões, três fatias de mussarela, meia colherzinha de café de sal, né? Então, pra mim tá começando, eu vou ferver o leite. O leite tem que tá bem fervido, né? E vamos lá! Então agora o leite tá fervendo, né? O que que nós vamos fazer? Vamos pegar o limão, que já foi espremido, né? Dois limões. Vamos coar, tá? Não coloca sem coar. Coa. Aí, ó, o leite fervendo, ó. Ele tem que tá fervendo, ó. Ó, quando ele tiver subindo assim, ó, aí coloca o limão. Aí nós vamos mexer. Ele vai coalhar. Nós vamos mexer. Olha, já talhou, tá vendo? Ele já talhou. Ó. Aí nós vamos deixar ele ferver aqui. Um pouquinho. E vamos tá desligando o fogo. E vamos tá desligando o fogo. E vamos tá desligando o fogo. Depois que a gente desligar o fogo, nós vamos pegar a mussarela e tá cortando aqui dentro dele ainda quente, tá vendo? Esse processo de colocar a mussarela é pro requeijão tá ficando um pouco mais cremoso, com uma consistência mais grossa, mais firme. Pra não ficar tão ralo, né? Esse é o objetivo da mussarela aqui. dentro do leite coalhado. Aí nós vamos agora deixar esfriar pra poder tá coando, tá? Mexe aí uns dois minutinhos que ela derrete rapidinho, né? E deixa esfriar pra gente poder tá coando, tá bom? Então ficou assim, ó. Já esfriou, né? Essa parte de cima é o soro, né? Que saiu do leite. É o soro. Essa água amarelada. Nós vamos tá coando aqui depois dele frio, né? Coar e tirar todo o soro. Separar o soro do leite. Fica coalhadinho, ó. Fica uma consistência ótima. Então, lembrando vocês que a marca do leite, a marca da mussarela, a marca... Ela avoga muito no sabor, né? Então, produto, quanto melhor, mais gostoso fica, né? Então, tem que sair todinha essa água, todinha. Escorrer bem, né? Vamos deixar ela aí escorrer mais um pouco. Enquanto eu tiro todinha que vai ter que tirar tudo, tá? E já mostro pra vocês batendo no liquidificador e começando o processo. Então, olha, já tirei, ó. Saiu mais soro, ó. Tá vendo? Sai bastante soro. Então, nós vamos estar colocando aqui, ó, no liquidificador. Colocar ele todinho. Sai bastante queijo. Tá vendo? Olha como ele fica firme, tá vendo? Sai todinho o soro. Aí nós pegamos, né, o sal, tá? Aqui, ó, gente, meia colher de sal. Ó, meia colher de café, tá? Aquela pequenininha, meia colher de sal. Sal é a gosto, tá? Eu coloco esse tanto só pra não ficar muito salgado, né? Porque a mussarela também tem sal. Então, eu coloquei toda a parte do requeijão aqui dentro do liquidificador, né? E aqui eu tô mostrando pra vocês um truque pra ele ficar um cremoso, né? Aquele cremoso bem... Aquela consistência bem cremosa mesmo. Então, tem um truquezinho no final, né? Eu coloco aqui, ó, meia xícara de leite, né? Dentro do liquidificador tudo junto, né? E vamos bater. Tem que ser bem batido, tá? Ele demora um pouco mesmo. Ele fica uma consistência de tipo que nem uma maionese, né? Meia grossa. Então, ele tem que bater muito mesmo, tá bom? E avisando pra vocês, sal é a gosto, tá? Se quiser colocar um pouquinho mais que essa quantidade, pode estar colocando. Isso vai de gosto da pessoa, tá bom? Então, bora bater. Então, eu quero mostrar pra vocês a consistência que ele vai pegando, né? Conforme a gente vai batendo, ó, quanto mais bate a consistência dele fica mais lisa, tá vendo? Fica mais consistente, ó, vai ficando lisa, tá vendo? Quanto mais bater, melhor. Aí, vamos continuar batendo. Vou bater aqui mais uns 3 minutos, tá bom? Então, gente, depois de bem batido, a consistência dele é maravilhosa. Olha como fica, olha, bem pastoso, ó. Tá vendo? Ó. Aí, ele vai pra geladeira, ele vai ficar mais cremoso, vai ficar bem mais firme, tá vendo? Olha como fica. Então, agora, ele vai pra geladeira, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês depois como ficou a consistência dele. Tá ok? Vou deixar uma hora na geladeira. Então, como eu tinha prometido pra vocês, olha, depois de uma hora de geladeira, olha só a consistência desse requeijão. Tá vendo? Consistência bem firme, né? Olha. Olha. Né? Olha. bem firme, gostoso. Ficou maravilhoso. Olha, gente. Melhor do que aquele que a gente compra no mercado. Tá vendo? Vou passar aqui numa bolachinha pra vocês tá vendo como ficou. Olha que delícia. tá? Ele fica assim. Maravilhoso. Gostoso. Delicioso pra você tomar no café da manhã. Tá bom? Vocês podem tá colocando ervas, tá? Ervas secas e comendo com com ele que fica maravilhoso. Tá vendo? Pode tá acrescentando ervas finas, ervas frescas. Tá vendo? Fica uma delícia pra tomar café de manhã. Tá ok? Beijos a todos. Até a próxima. E aí, pessoal? O que vocês achou da receita da Marlene? Eu amei a receita dela. Amei. Eu amei tanto que eu vou fazer. E quando eu fazer eu vou falar pra vocês o que eu achei da receita. Não, eu adorei a receita. Eu quero mandar um beijo enorme pra Marlene. Enorme. e agradecer ela, né? Muito obrigada, né? Por vir fazer parte do meu canal. Eu gostei muito. Adorei. E, gente, olha a lindeza que eu coloquei aqui pra vocês. Olha, gente, eu não sei se é o tempo de chuva porque aqui tá chovendo muito, né? Então, não veio mosca. Dessa vez, não veio mosca nas plantas. Ó, não tem nada de larva aqui, nem de ovinho de mosca, nada. Olha, ela tá linda, linda. E essa estapele, ela tá tão generosa que ela tá dando muita... Olha, olha o tamanho dessa. Olha, gente. Aí tem mais esse botão pra abrir. Tem mais esse aqui. Olha, tem esse. Tem mais uns pequenos aqui no meio. Tá linda? E eu vou cheirar pra ver se é fedida. É. É fedida. Assim, daqui, eu não tô sentindo, mas se você levar o nariz perto da planta, é fedida sim. Mas, não veio nenhuma mosca. Olha, ela tá limpinha e ela é toda peluda. Gente, ela é a coisa mais linda. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo porque eu amei, né? A participação da Marlene. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de compartilhar os meus vídeos nas redes sociais, pros amigos, parentes, pro canal Tá Crescendo. E até o próximo vídeo que esse quadro vai ser postado toda terça-feira. Então, um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.